Rã, 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 rã Pega a visão, pega a visão Rã, 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 rã Pega a visão, pega a visão Rã, 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 rã É o Selminho que tá mandando Anda, chama É o Diguinho que tá mandando Anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Essa é mais uma do Top, DJ, de Itajaí, Santa Catarina DJ Jonatas Felipe O ritmo do Diguinho é esse aqui, ó Pega a visão, pega a visão O ritmo do Selvinho é esse aqui, ó Ele, ele pica Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua Taca bebida, depois tá que fica Mas não abandona na rua É o Selvinho que tá mandando, anda, chama É o Diguinho que tá mandando, anda, chama Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí Brota e convoca as chuca, brota e convoca as chuca AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Surpreenda-se Surubinha de leve, surubinha de leve, com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua O ritmo do Diguinho é esse aqui Pega a visão, pega a visão O ritmo do Selvinho é esse aqui Ele pica Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essa mina maluca Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua Taca bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão Aquele pique, ó